Segundo, gente, hoje eu lavei tanta roupa, hoje deu um dia muito bom, quer dizer, melhor do que os outros, né? Porque uma hora tava nublado, outra hora tava sol e eu aproveitei e lavei o que eu pude. Tomei um banho agora, vesti meu pijaminha, botei esse casaquinho aqui pra não, né? Pra não me refresquer lá, sequei meu cabelinho, minhas madeixas. É, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, todo mundo mostra, recebido da Shopee, eu também tenho um recebido da Shopee, eu comprei, eu abri já, viu? Mas eu deixei aqui guardadinho pra vocês verem. Isso aqui, gente, é uma capa pro meu colchão lindo e maravilhoso, né? Meu colchão box, né? Que eu ganhei. Então, assim, ó, é uma capa maravilhosa, olha só. Ela é impermeável, ela pode até molhar aqui, mas não passa, entendeu? Feche bem o colchão. Ainda nem experimentei, não, mas eu sei que fecha bem. Essa parte acolchoada aqui fica pra cima. Então, eu comprei o ouro, porque eu gosto de proteger o que é meu. Eu gosto das coisas bem, bem certinhas. Quando eu botar, eu vou mostrar pra vocês. Amanhã, amanhã eu vou botar amanhã. Eu quero tirar toda a roupa de cama e quero, dependendo do tempo, eu quero lavar todos os edredons. Vou mudar todos os edredons, né? Mas eu espero que esse cordeirosa, ele seque porque ele tem peleiro embaixo e é bem quentinho, né? Então, minha gente, mas vamos à sofoca, porque é de fofoca que nós gostamos. Vocês viram a capa do vídeo? Vocês viram? Ah, a mansão de Jonas. Gente, cada dia que passa, aquilo ali fica uma obra de arte fenomenal, né? Aí, estava eu assistindo. Não, nem estava assistindo. Veio recomendado pra mim, né? O vídeo do engenheiro de Raim Isabel. Porque, olha, bota engenheiro naquilo. Vocês não sabem? Romero das Artes. Ele foi lá na casa do Jonas, porque ele não está trabalhando com o Jonas. Ele está trabalhando lá no Elefante Branco, lá dos parentes do seu Edson Colatino, né? Ele foi lá e disse que estava maravilhoso, e disse que estava isso. Aí começou a conta, aí começou a medir. Minha gente, olha, eu sempre digo aqui pra vocês, morro e não vejo tudo. Eu quero saber como é que vai ficar o final, o final dessa história. Porque eu não entendi nada. Ele fez aquele... parece uma oca de índio, né? É oca ou é toca? Não é oca de índio. Só faltou ser coberto com paia. É, paia de coqueiro. Pô, muito bem. Aí, ele faz outra parte que é pra não cair água na laje. Só que as teias é tudo diferente. As teias que cobre. Lá, a academia já é outra. Ai, meu Deus do céu. Que paiaçada. Olha, e ainda tem gente que elogia. Eu fico de boca aberta pessoas... Ai, que está muito linda. Eu duvido que essa pessoa que disse que aquilo lá está lindo, eu duvido que essa pessoa faça uma marmota daquela pra morar. Porque a parte de baixo tu não entende nada. É aquele salão bem grande, né? E aí, tem dois quartinhos. Ó, minha gente, pelo amor de dadá. Me poupe. Se poupe, não se poupe a todos, né? Daí, eu fui lá na casa da Raiane e da Rita, né? A casa lá da cunhada da... Rita e família. É, parece que é Rita e família. Eu fui lá, né? Também veio recomendado. Gente, a mulher... Olha só. Olha o olho grande que aquela mãe da... Aquela irmã da... Aquela cunhada do Muluga tem, né? Quando o Muluga começou a fazer o quarto do rapaz dele, a mulher ficou louca pra fazer um quarto pro filho dela também. Aí começou a pedir dinheiro, começou a pedir as pessoas que quem pudesse ajudar, né? Daí, tá. Aí, disseram que não ia poder fazer devido o inferno que deixaram pra fazer no verão. Presta atenção na história, né? Não tem dinheiro pra nada, porque ali... Primeiro, que as visualizações delas são muito ruins. Me poupe, né? É um saco assistir aquela Rita falando. A mulher não para de falar e tu não entende o que ela fala. E... Aff, Maria, olha, eu fico assim apavorada. Daí, minha gente, semana passada, né, a Raiane foi pra Palmeiras com a família toda, né? O seu muluga, o filho, a filha, a mulher. E a Raiane fez um monte de comprinhas, né? Comprou roupa, comprou toalha, comprou roupa pra mãe dela, comprou duas toalhas de banho muito boas. Dinheiro da onde? Eita, dinheiro da onde? Hã? Aí ontem apresentaram que realizaram um sonho, né? compraram uma televisão de 32 polegadas dizendo que ah, é o dinheiro do canal. Me poupe. Quer enganar quem? Vocês lembram aquele dinheiro que deram pra ela fazer o quarto? Pois ela tá usando agora, né? Porque não é nem época de pagamento do YouTube. Pra começar, não é época de pagamento. A época de pagamento é do dia 22 pra cima. E ela comprou agora, no meio do mês. Como é que... Ah, é o dinheiro do YouTube. Ainda bem que tem o dinheiro do YouTube. Eu não sei o que diabo é isso aqui. Tá? rapaz, tá? Aí, gente, o que que tá acontecendo? Com certeza elas estão metendo pau no dinheiro, né? É porque tava sem televisão, que a televisão era daquelas muito antiga, de tubo, e que não tava mais pegando nadinha. Aí foram lá e compraram uma televisão de 32 polegadas. ali ninguém ganha nada com nada. Quer dizer, ah, não sei se ela ganha bolsa família, né? Marido, nem sei o que que faz da vida. Mas eu nunca... Quer dizer, pra quem quer comprar uma cama pro rapaz, porque ela disse que o rapaz não tem cama. Ela viu o filho da... 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 do muluga ganhando uma cama, ela também queria uma cama pro rapaz. aí foi mostrar que o rapaz dorme no sofá. Aí viu o filho do muluga fazendo um quarto também, queria fazer um quarto. Agora ela viu o filho do muluga ganhando, ganhou uma TV. Ah, tá aí. Por isso que ela comprou a TV, minha gente. Porque ela viu que o filho do muluga ganhou uma TV, ganhou uma TV, pois ela pra não ficar debaixo, ela foi lá e comprou também. Deu-me livre de morar perto de uma pessoa invejosa, porque essa Rita é invejosa. Muluga, pelo amor de Deus, meu filho, bote um pé de arruda na sua porta, uma espada de São Jorge, comigo ninguém pode, rapaz do céu. Olha, essa tua cunhada tem muita inveja de vocês, né? Agora o filho do muluga ganhou um guarda-roupa. Ela agora vai chorar pelo guarda-roupa também. Vocês escutem o que eu tô falando, porque a mulher tudo acontece. Na casa do muluga lá com a mulher dele, o filho, a filha, ela assiste nos vídeos e aí fica com a cara da fome a boca de mim dê. É assim, minha gente. Bom, tem gente até que faz live do dízimo. É assim, gente, tem gente que faz a live do dízimo. Chega no meio do caminho, já quer aprontar dinheiro pro mês de agosto, porque tem medo, né? que os ganchos não dão nada, bicho, Maria. Ai, meu Deus do céu. Quem será? Quem será que faz a live do dízimo? Né? É só passando a sacolinha. Vocês, vocês ainda não viram, né? Vocês ainda não imaginaram quem é que faz a live do dízimo. Aí, quando a pessoa diz que a criatura epidona, mas é epidona, diz que não, que Deus me livre, porque as pessoas gostam muito de mim, afimarela. É a cara da fome a boca de me de assim, estampada, e diga que não, e diga que não. Gente, olhe, eu também vou começar a fazer a live do dízimo, porque o meu aniversário é em setembro. Deus me livre, que eu não tenho dinheiro pra me comprar um bolinho, né? Ave Maria, tem gente correndo já com a live do dízimo, já, pra ganhar presente no mês de agosto. do dízimo, ai meu Deus do céu, olhe, vocês não deixem de assistir meus vídeos, porque vocês sabem que sem vocês, eu sou um zero à esquerda, eu não ganho nada, minha gente do céu, porque eu vou dizer aqui uma coisa, esse negócio de eu pegar gancho de um e de outro, não tá dando muito pro fumo, não, e olha que eu nem fumo, pense, mas vá pensando, mas do de quem tu tá falando, é só vocês procurarem quem faz live do dízimo, já entra, já faz, já começa pedindo, já começa chorando, já começa implorando, meu Deus do céu, olha, nunca imaginei, como a gente se decepciona com as pessoas, né, é fazer o que, é bem assim, e é isso aí, minha gente, viu, o filho do Muluga ganhou um roupeiro, o menino tá muito faceiro, muito feliz, graças a Deus, gosto muito daquela família, porque ele tá sempre trabalhando com o pai dele, né, mas adulto não tem notícia lá da Valmeira, gente, tô com nojo daquilo ali, porque é uma porcaria, né, então a porcaria é todo dia a mesma coisa, é pirão, é carne guisada, é que nem o da Vânia, fala aí Vânia, ô Vânia, mulher, por que que agora tu só, ai, eu já dei gogó, o menino já tá perto de fazer um ano, gente, o filho da Vânia do Salgado, já tá perto de fazer um ano, o menino tem oito meses, oito, né, ela ainda dá gogó, dá gogó e o menino vai dormir, o menino chega tá, com a cabeça chata, a cabeça do menino é achatada, outra coisa que eu quero perguntar pra Vânia dos Salgados, né, a Vânia pode até ser que não assista, mas a Kelly eu tenho certeza que assiste, por que que ela comprou tanta roupa, mas tanta roupa pra aquele menino, e o menino só vive de pijama, o menino só vive de pijama, uns pijama pra cá, e pijama pra lá, e dando gogó, e dando gogó, a coitada da mãe dela, esses dias, ela filmando, e a coitada da Vânia quase cai, o menino já tá maior do que a ré, eu estou errada, vai lá e olhe, vai lá e veja, vai lá e veja, pra ver se eu estou, se eu estou aumentando, gente, eu aumento, mas não invento, de jeito nenhum, né, aí você pensa, ainda ontem uma, 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 uma brilhante disse, Maduro, tu viu que o filho da Vânia do Salgado, além de ser boca aberta, gente, porque, me perdoe, mas o menino vive com meio palmo de língua do lado de fora, por que será? Porque, diz que quando a criança nasce, que fica de boca aberta, é porque a mãe teve, passou um desejo, né, teve desejo de comer alguma coisa, e não comeu, mas a Vânia comia o que tinha desejo e o que não tinha, né, você lembra que ela se atolava numa jaca, aí, porque eu tô com a da fase e o coitado do Beto trepar nos pés de jaca tudo e tirava a jaca, e aquela mulher se sentava e comia, olha, comia duas jacas assim, um tapa, né, e o coitadinho do guri, a gente só vê o coitadinho do guri com aquela boca aberta, aquela boca aberta, chega a cuspir, né, e aí a mulher só quer dar gogó, aí, porque dei gogó, mulher, tá na hora de dar um caldinho de feijão com arroz, umas carninhas assim, ó, desfiadinha, comidinha pastosa, mulher, passa aí um arroz, um feijão, uma carne, num liquidificador e dá pra esse guri comer, esse negócio de gogó, gogó, me poupi, me poupi, pelo amor de Deus, eu tenho certeza, minha gente, eu tenho certeza que do, olha, o guri é só de pijama, 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 tem roupa que o menino, que a mulher comprou, olha, que nem dá mais e o menino nem chegou a vestir, pense, vá pensando nisso, depois você me diz, tá bom? Boa noite, fui, até mais tarde, mais tarde eu volto, de repente eu volto, tá bom? Cheiro, minha gente, beijo. Tchau, tchau.